O Boca Juniors chegou à final da Libertadores de 2023 com uma proeza. Não ganhou de nenhum adversário na fase de mata-mata, avançando nos pênaltis. Algum time já conseguiu um feito como esse alguma vez? E foi campeão? O Boca não foi, mas o Juventus sim. No torneio início de 1986, o Juventus da Moca chegou lá. Olá amigos, o manto juventino. Juventus Atômico. Amigos do manto juventino, eu sempre quis contar aqui no canal a história do folclórico título do torneio início que o Juventus conquistou, especialmente pelo inusitado da campanha. Quatro jogos, nenhuma vitória, nenhum gol marcado, nenhum gol sofrido e o troféu garantido, os pênaltis. O torneio início foi um grande festival de futebol. Era um formato de Copa, um formato de mata-mata, em partidas de 20 minutos, todos jogando no mesmo estádio ao longo do dia. E a decisão também no mesmo dia, já à noite, no fim da noite. Para acomodar tantos jogos, era preciso definir alguns critérios de desempate. Se o jogo não saísse da igualdade, era vencedor a equipe com mais escanteios. Se o número de corners fosse igual, passava quem vencesse numa disputa de pênaltis. O torneio início foi criado em 1916, no Rio de Janeiro. Disputado em um mesmo dia, às vésperas do início do campeonato carioca daquele ano. E conquistado pelo Fluminense, veja só também, o campeão da Libertadores. Coincidência que não tem nada a ver com o vídeo, mas vamos seguir. Em São Paulo, a ideia chegou em 1919, trazida pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP. Com o apoio da Associação Atlética das Palmeiras, clube que não existe mais e que deu origem ao São Paulo Futebol Clube. Nessa mesma época, o torneio passou a ser disputado em vários outros estados do Brasil. Geralmente, organizado pelas associações de repórteres e cronistas esportivos da região. E buscando também arrecadar fundos, era um campeonato com uma ideia beneficente. Em São Paulo, o torneio início foi realizado até 1958, anualmente. E teve mais cinco edições esparsas em 1969, 84, 86, 91 e 96. A última edição foi conquistada pela portuguesa, que utilizava uma distinta camisa xadrez no estilo croata. Mas dez anos antes, foi a vez da glória ser alcançada pelo Juventus. O torneio início, além de ser um grande festival, servia como cartão de visitas dos times para o Campeonato Paulista. O Palmeiras, por exemplo, em 86, vivia um jejum de títulos. E naquela ocasião, trazia Lino e Brandinha como novidades. Já o Santos Futebol Clube, do goleiro Rodolfo Rodrigues, tinha o japonês Kazu, ainda em início de carreira. Kazu que jogou também no Juventus, antes da sua longa trajetória, que ainda não terminou. E o São Paulo Futebol Clube, trazia caras novas no elenco, Bernardo e Capone. E o Corinthians também tinha novatos, Wilson Mano e Edivaldo. Já o Juventus também trazia caras novas, mas não eram novatos, não. Eram figurinhas carimbadas, veteranos, consagrados. O goleiro Barbiroto, ex-São Paulo, o zagueiro Juninho, ex-Corinthians, o volante Rocha e o atacante Reinaldo Xavier, os dois ex-Palmeiras. Conta o historiador, pesquisador e nosso amigo, Fernando Galupo, que outro ex-palmeirense esteve na mira do Juventus. Mário Sérgio, já veterano, que podia ter sido outro reforço, mas eles não conseguiram se acertar. Uma pena. Imagina o Mário Sérgio no Juventus, hein? Mas vamos ao que interessa, vamos falar dos jogos do torneio início de 86. Juventus iniciou a sua campanha contra a Inter de Limeira, deu 0x0, com uma vitória juventina nos escanteios 3x2. Naquela altura, ninguém imaginava que a Inter de Limeira, dali alguns meses, seria campeã paulista de 86, né? Pois é. E o segundo adversário juventino foi o poderoso São Paulo Futebol Clube. E deu 0x0, dessa vez, com um escanteio para o Juventus, contra nenhum do tricolor do Morumbi, passou o Juventus da Moca. Aí vem o São Bento na semifinal. E a partir de agora, nós temos também imagens do torneio início, que foi transmitido pela Bandeirantes. ...minutos do seguro tempo. Continua 0x0 Juventus e São Bento, e também 0x0 nos escanteios também, né? Essas imagens foram cedidas pelo nosso amigo Ted Sartori, do canal Arquivos Mil, do canal Só Esportes também. Muito obrigado, viu, Ted? Estou ao lado do técnico Candinho, do Juventus. Candinho, a sua equipe já estaria pronta para disputar o título do campeonato paulista? Não, não estaria. Nossa equipe está se formando, ainda falta um melhor entrosamento, né? Mas é uma equipe que pode fazer um bom campeonato. Esse foi o técnico Candinho, do Juventus. E alguns tricolores me perguntaram, me procuraram, querendo ver imagens, querendo saber se a gente tinha imagens no jogo entre o Juventus e o São Paulo no torneio início, para saber justamente qual era a camisa que o São Paulo utilizou. Se alguém souber e tiver imagens desse jogo do São Paulo no torneio início, fale com a gente também, para a gente, quem sabe, ajudar esses São Paulinos que estão atrás dessas imagens, né? E já que falávamos da transmissão, a transmissão foi pela rede Bandeirantes de Televisão, que transmitiu a íntegra do torneio início, que começou lá pelas 11 da manhã e foi rolando até o fim da noite, lá dentro do show do esporte. É uma transmissão da Bandeirantes para você, é o show do esporte, mostrando tudo do torneio início, desde as 11 e meia da manhã. A Bandeirantes comemorou a vice-liderança de audiência naquele domingo e chegou, inclusive, a ganhar do Silvio Santos, pois é. Bom, contra o São Bento, nós estávamos falando da semifinal, deu 0 a 0 de novo, Juventus e São Bento, então, foram para os pênaltis, porque também não teve vantagem para ninguém nos escanteios. Termina a partida, 0 a 0, Juventus e São Bento. E o técnico Candinho já escolheu os batedores das penalidades, Heriberto número 8, Candinho número 10, Chiquinho número 2, Carlão número 4 e Zelito número 14. Vamos lá, Carlão vai cobrar, o primeiro penal, de pé esquerdo, uma paulada do Carlão. São Bento vai bater o seu primeiro penal, é o Jones, o centroavante, defendeu o Barbiroto. Está lá no gol o Abelha, Gatão, bonito o gol do Gatão. Já autorizou o árbitro Edson, o quarto zagueiro, lá dentro, lá dentro, o São Bento faz o seu primeiro gol. Vai cobrar Chiquinho agora, a terceira cobrança do Juventus. Está valendo uma vaga para a final, bateu lá dentro. Está difícil ali para se decidir quem é que bate pelo time do São Bento. É Nivaldo batendo, de pé na esquerda, lá dentro, gol do São Bento, o segundo. Já está autorizado, Heriberto com a perna esquerda, Abelha foi para o canto certo, tem pressão até que ele tocou na bola. Dino para cobrar, no meio do gol praticamente, o Barbiroto foi para o canto direito, é gol do São Bento. Aí o Zelito com a grande responsabilidade de classificar o Juventus. Toda atenção agora, direto lá dentro, lá dentro. O Juventus vai fazer a final com o Santo André no torneio início do Campeonato Paulista. E aí passou o Juventus. Do outro lado da chave, o Santo André se classificou para a final. Então nós tivemos, já naquela noite, no Pacaembu, de um lado o Juventus do técnico Candinho. E do outro lado, o Santo André, que também tinha dois belíssimos medalhões, hein? Luiz Pereira e Vladimir. Vamos então confirmando, Jota, a equipe do Juventus para essa grande final do torneio início. Ou, Luciano, melhor. Barbiroto é o goleiro número um, Chiquinho dois, Juninho três, Nenê meia dúzia e Carlão número quatro. Rocha cinco, Heriberto oito e Gatãozinho número dez. Claudinho sete, Reinaldo nove e Betinho número onze. O técnico da equipe, Candinho. O time do Santo André, Tonho um, Jair dois, Luiz Pereira três, Marcos meia dúzia e Vladimir número quatro. Rota cinco, Arnaldo oito e Gerson dez. Pedrinho sete, Gaúcho, Luiz Carlos Gaúcho nove e Cabrinha onze. Apenas uma correção, Luciano. Na última hora, o técnico José Poi decidiu mudar. Optou realmente por Zezé, com a jaqueta número sete em lugar de Pedrinho. Uma correção. Luciano do Vale nos conta o que aconteceu. Juventus e Santo André fazendo a final do torneio início no estádio municipal do Pacaembu. No próximo dia dois de março, você vai ter uma rodada, uma punoitada, pugilística dupla em São Paulo. No mesmo programa, Francisco Tomás, o número um do ranking mundial. Olha que bomba o Juventus fez ali, belo chute. Tem um torcido do Juventus ali, a Ju Jovem. Bonito, né? Lançamento da direita pra Chiquinho. Chegou na linha de fundo, ganhou lance, ganhou lance, levantou bem. Olha o gol do Juventus. Luiz Pereira, Luiz Pereira mais uma vez salvou. Você vê, Luciano, que até agora nem o Barbiroto, nem o Tonho foram exigidos. Tá faltando mais disposição. Apesar do cansaço, tudo bem. Agora também uma final, mais cauteloso os dois times. Então tá dificultando nesse todo sentido. Mostra de bola pra equipe do Juventus. Bandeirantes, o canal da Copa. Deu duro. Tome Andréia. Desce macio e reanima. Juventus chegou. Chegou, pintou, gol, pintou, gol. Bateu, Tonho defendeu bem, Tonho. Quinze minutos. Tempo esgotado. Apitou o árbitro. Apita o árbitro. E teremos o campeão nos penais. Vamos ver lá. Olha o Santo André. Na trave entrou, não entrou, entrou, é gol. Entrou. Barbiroto tocou, era batendo na trave. O centroavante gaúcho do Santo André. Dá uma olhada, só quase, quase já pegava o Barbiroto. Vai, Carlão. Vai, você tá nervoso? Não, não, não. O representante está dizendo que pela ordem. Agora é o Tata quem deve cobrar. Inclusive, o Candinho dá uma bronca terrível. Não tem nada de ser o Candinho. É a mesma ordem da última vez. Só saiu o 14 e o Tonho Juninho, no último lugar. Só, só. É a mesma coisa. É Carlão. Vocês que mudaram, então. É a mesma ordem. É Carlão. É Carlão. É Carlão. Gatãozinho, Chiquinho, Heriberto e Juninho. A mesma lista da outra. Dá uns números pra ficar mais baixo. É. Então tá fácil. É quatro. É. Quatro. Quatro. E agora? Dez. Seis. Dois. Oito e três. Oito. E três. Tá bom, tá bom. É uma festa aqui embaixo, viu, Luciano? Percebe-se, percebe-se. Ah, vai o Carlão. Tava meio desatento, meio desconcentrado. Nossa senhora. Imagina se ele tivesse concentrado. Que bomba. Olha aí. No canto. Gol do Santo André. Gaúcho. Gatãozinho tomou distância. É isso. Dois Juventus, dois Santo André. Vai, Vladimir. Quem sabe, sabe, né? Vai, Chiquinho. Botou fora agora. Cabrinha, Cabrinha. Juventus tá atrás. Defendeu o Barbiroto, Barbiroto. Lá vai, Heriberto. No meio do gol, ele bateu. Daí. Barbiroto. A defesa do goleiro do Juventus no canto esquerdo. Meio título, né? Tem que fazer o gol. Atenção. Nos pés de Juninho. Nos pés de Juninho. Ele não ia bater. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Gol! Juventus, campeão do torneio início. Juninho fechou o olho. E encheu o pé. A festa é granada. A festa do Juventus. Está aí a festa do Juventus no estádio municipal do Pacaembu. Juventus, campeão. Parabéns, realmente. Bandeirantes, o canal da Copa. Na voz do saudoso Luciano Duvalho, nós vimos, então, o Juventus vencer nos pênaltis, brilhando a estrela de Barbiroto. E o Juventus, então, conquistou o troféu ACESP. Esse gigantesco, essa gigantesca escultura de mármore. Eu tenho certeza que esse troféu não foi erguido pelo capitão do Juventus. E acho que foi preciso um guindaste para levar esse troféu tão grande até a sede do Juventus. Lá se encontra na sala de troféus o troféu do torneio início. Se você for à sala de troféus do Juventus, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade alguma para encontrar esse troféu lá. O torneio início foi uma tradição muito legal. Mas é uma tradição que já, infelizmente, não encontra mais espaço no futebol de hoje. Seja por questões de segurança, imagine só colocar tantas torcidas no mesmo estádio. Seja por questões financeiras dos clubes e, principalmente, pelo calendário. Vai achar espaço para colocar todos os times juntos. É difícil. E a conquista do torneio início pelo Juventus tem um lugar afetivo e especial na história do nosso clube. E vamos ver se algum clube, algum dia, conseguirá igualar essa façanha de ser campeão, sem vencer nenhum jogo, sem marcar nenhum gol. Enquanto esperamos, continuamos preparando mais vídeos para vocês. Mais vídeos interessantes contando histórias e curiosidades do moleque travesso. Olha que o Boca Juniors chegou perto de igualar essa façanha de não ganhar nenhum jogo no mata-mata. Mas não conseguiu levar a final da Libertadores para os pênaltis, deu o Fluminense. E o técnico do Fluminense é o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz é uma cria do Juventus da Boca. Nós contamos já em um vídeo a história dele, a trajetória dele pelo Juventus. Vamos deixar o link aqui para você, para acompanhar essa história aqui com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, continue nos acompanhando. E a gente se vê na próxima semana com mais coisas interessantes sobre o moleque travesso. Valeu, Ted Sartori, pelas imagens do torneio início, hein? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.